Música Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II Dia 5 de julho do ano 2000 A Terra Nós viemos como as sementes e da árvore saem os frutos e dos frutos as vitaminas para alimentar todo tipo de vivente Mas depois que a semente cai no chão a própria natureza se encarrega fazendo com que crie raiz sobre a Terra E ela, a Terra, com sua vitalidade sustenta tudo e todos e dela se tira tudo o que precisar A Terra é muito mais do que todas as mães porque todos os viventes saem dela mas dela, mas ela é preciso ser regada por Deus e aquecida com o calor do sol Filhinho, eu sou a mãe de todos mas depois de ter sido de Jesus porém antes da Terra ser feita eu já tinha sido criada por Ele e no entanto são muitos poucos que sabem disso O verbo quando habitou no meu ventre eu, Maria, senti que algo de maravilhoso estava para acontecer comigo Foi quando um anjo apareceu na minha pequena morada e anunciou-me que por mim viria o Salvador do mundo Cheia do Espírito Santo passei daquele dia em diante a ser a rainha do céu e da Terra Este planeta em todas as galáxias Depois do sol, é o mais belo Deus por sua misericórdia quis e quer que daqui saiam os melhores frutos embora seu inimigo ainda continue agindo para ver pegar fogo em todos os lugares desse astro Mas não vai acontecer porque suas mãos ainda continuam segurando o que Ele fez com todo o seu amor Este planeta, meus filhinhos e filhinhas é tão sagrado que em nenhum outro lugar vem sendo guardado o pão da vida Quando subiu ao céu Ele soprou em seus apóstolos e em mim para que nossos pés pisassem sobre a terra para deixar suas credenciais até a vinda derradeira Com o selo papal quis que viesse cair em tuas mãos, meu filhinho A palavra Deus Papal quer dizer pai Mas não é só isto O que virá depois ainda continua sendo surpresa para todos que leem essas mensagens Nenhuma delas está errada Todas são frutos dele Assim como a terra produz vários tipos de frutas e outros alimentos E se distribui assim Ele distribuiu as mensagens contigo, meu filhinho Começando por ele Começando por ele e depois eu, Maria Seus apóstolos, os anjos e os santos Nestes últimos tempos para que cada um contasse a ti o que vem acontecendo Então essas sementes já produziram mais de um milhão de novas vidas Vidas que estavam crescendo em rumos errados E que com essas mensagens Mudaram totalmente seu modo de viver Veja, meu filhinho Que o que tens em tuas mãos É considerado no céu O maior encargo Que um pequeno homem já recebeu Do Criador de todas as coisas E viesse a receber seu santo nome Deus Maria Imaculada Conceição Arrependei-vos de vossos pecados Enquanto há tempo Veja, meu filhinho Que o que tens em tuas mãos É considerado no céu O maior encargo Que um pequeno homem já recebeu Do Criador de todas as coisas E viesse a receber seu santo nome Deus, né? A palavra de Deus Nossa Senhora diz aqui Quando Jesus subiu ao céu Soprou nos discípulos E nela Para que quando eles pisassem Aqui na terra Ficassem suas credenciais Veja, meu filhinho Que o que recebesses É um dos maiores encargos Então o profeta também Deixou suas credenciais aqui Sobre a terra Como que hoje Nós sendo Seguidores dessa obra A palavra viva de Deus Nós aqui a família Os filhos, né? Carregamos o sangue dele também Podemos contrariar Qualquer coisa que ele fez Qualquer atitude Que ele teve aqui na terra Nós temos que ser fiéis também Nossa Senhora fala aqui Mas não vai acontecer Porque suas mãos Ainda continuam segurando O que ele fez Com todo o seu amor Não, não é aqui Eu não vou achar mais Mas ela diz aqui Que Deus botou na mão dele Como foi antigamente A terra Tudo que nela produziu Tudo que nela produz É para o bem da humanidade Essas mensagens também É palavra de Deus Brotou nas mãos do profeta Ela fala aqui que Os anjos, os santos, os apóstolos Tiveram que falar com ele Para contar os assuntos Que é necessário Então essas mensagens Não existe nenhuma errada Ela está dizendo aqui Nessa mensagem E tem várias mensagens Que Jesus fala sobre esse assunto Nenhuma está errada Padre Romulo tanto afirmou nisso Se tiver uma São todas Mas não tem nenhuma Então nós não podemos Nos apegar apenas Em uma mensagem Ou apenas em duas mensagens São todas É um contexto inteiro Tem momentos que ela vai me elogiar Tem momentos que ela vai me puxar a orelha Então eu tenho que prestar atenção em tudo Não é só naquilo que me convém Então muitas pessoas Às vezes Olham uma palavrinha Que está aqui errada Nas mensagens E já se apegam naquele erro Não é erro É chamando a atenção De quem precisa ser chamado a atenção Ah aquilo ali Não podia ser de Jesus Não pode falar dessa maneira Como que não pode falar dessa maneira? Isso até está no evangelho Quando ele diz Eu chicoteei lá no templo Para dar aquele exemplo Precisou aquele momento Para servir de exemplo Então Essas mensagens Não existem nenhuma errada Então não cabe a nós Ficar contestando Ficar questionando Se a mensagem está certa ou errada Ficou para nós ler E para seguir Esse é o manual Que nós temos que seguir Então veja meu filhinho Que o que tens em tuas mãos É considerado no céu O maior encargo Que um pequeno homem Já recebeu Do Criador de todas as coisas E viesse a receber Seu santo nome A palavra Deus Um pouquinho mais acima Fala do selo papal Com o selo papal Quis que viesse cair em tuas mãos Meu filhinho A palavra Deus Então O profeta tem as credenciais Que é a palavra Deus A sagrada face A sagrada arca Essas quatro mil setecentos e oito mensagens Onde Nossa Senhora fala aqui Mais de um milhão De almas voltaram para Jesus Então nós temos tudo em nossas mãos Basta só a gente obedecer Basta só ter humildade Ser obediente Nós vamos caminhar correto É isso que Deus quer de todos nós Humildade e obediência Pensem todos nisso Tenham todos um bom dia Vamos ficar agora com a benção do profeta Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui lá fora Com a permissão divina Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia